E eu não tô nem fazendo intro nesse vídeo, porque olhando a comp de lá, olhando a nossa comp... Perdemos. É o que eu geralmente faço, eu me fingo de ruim o jogo inteiro, quando chega no final eles descobrem que é verdade. Perdemos, perdemos. Perdemos. Cara, eu odeio quando a gota começa no lado do head, mano, na moral. Perdemos, mundo 1, moletão. Moletão, trollzinha. É trollletão. Tirou minha skin. Mas acho que aconteceu, porque eu bem tinha isso. Boa. Eu já não sei se a gente vai fightar na gota não, porque o nosso tigre, ó, tadinho, tá só no pó. O Alex se pá, que vai querer subir aqui, não? Não. Ô, Zay, acho que sabe jogar, tá? É, sabe. O posicionamento dele aqui me dando cover bonitinho, tá? Pra fazer a gota. Me deu lead também, já ganhou ponto comigo. Peraí, tigre. Au, au. Eu vou direto, tigre. Au, au. Eu vou direto. Merda, a Alice Jungle trollou tudo, bro. Nossa, o que a Alice Jungle tá fazendo, bro? Toma. Soladinha. Tá achando que não tem cobras, não? A gente cobra quem dá pra cobrar, bro. Vou descer, jubilão. O Arlott é ruim, tá? Ainda bem. Porque eu tenho medo de Arlott, que eu não sei jogar nem com nem contra. Eu vou tentar puxar a Tretor pra cá, apesar que os caras tão descendo. Eu queria... Valeu. Se o tigre lá fizer a boa ali, eu viro na Faitas. Mano. Essa Alice Jungle aqui vai de F. Errei a Smite. Que merda. Eu errei a Smite. Ah, o cara gastou. Tá bom. Entendeu, jubilão, com o que eu te falei? O cara misturou, rodou pra lá, foi pra cá, foi pra lá e eu não sabia o que fazer. Eu vou fazer um esquema diferente aqui, tá, jubilão? Solaram, solaram, solaram? Puta merda. Caraca, mano. Todo mundo, todo mundo eliminado, bro. A gente matou, tá? Mas não adianta muito, não. Eu vou virar minha rotação pra aí, tá? Ali, você vai estar pro top? Mas eu não sei jogar contra esse boneco aí, não. Sei que ele vai pra lá, vem pra cá, vai pra um lado, volta pro outro. Pega esse dourado aqui pra bater junto, pô. Tô aproveitando que a Alicia foi pra lá, vou limpar tudo aqui dela. Puxaram a fight lá no top, bro. Será que dá pra puxar pra perto aqui? Dá. Já dei meia barra ali na coisa deles. Chiganko aí e a gente faz tanto. Quer esperar aqui? Vamos, vamos. A gente vai dar tempo deles virem pra tanto. E o time não vai vir, mas a gente mata esse maluco aqui. Não, ele ficou lá embaixo. Não vai dar bom, não. Ah, não, o time ficou lá. Vou tentar matar só esse. Não pegou, bro. Meu FPS deu uma caidona. Vai lá, vai lá, vai lá. Aqui eu só... Tentar só estacar. Não vai dar bom, não. Aqui vai ser o Tartanho Tigral. Não, 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 não. Eu vou perder meu buff agora aqui, ó. Não, não, esse mid aqui. Puxa o mid aí então. Eu peguei e garantei meu buff já. Tá guardinho. Eles vão levar o bot. Vou forçar a mid com o Zask. Tá na passagem aqui. Pega o valixo do mundo. Pronto. Solamo. Chegando aí contigo, tá? Pronto. Pegamo. Esse aqui vai junto, bro. Eu pego, bro. Nossa, o Tigral jogou demais, bro. Pronto. Ela não vai escapar, não. Boa, Tigral. Linda, nossa. O Tigral jogou demais, bro. Que isso. Não mexe, né? Jogou muito. É, não sei se vai dar bom, não, bro. Nossa, ainda errei o smite aqui no blue dela, né? Mas, Azkão, esse é teu, bro. Mentira. Você quer ver, Alice? Então vem. Tá bom. Tá bom. Neutralizado no jungle dos caras. Pagode. Quer dizer, quem tomou neutralizado fui eu, né? Eu vou fazer o raid antes de brigar nessa torta aí, tá? Ataco. Ataco. Acalma aí, bros. Deixa eu pegar as estaquezinhas necessárias aqui. Cara, eu queria saber porque que o meu smite tá saindo nas pessoas. A montão tinha mudado, tá ligado? A prioridade era dar dano na selva. A Tigral tá com muita cara de que vai fazer play aqui. Oh, o Valir gastou dois, hein? Espetinho de churrasco aqui, bro. Tá tudo nosso. Quebrei a armadura. E mamei. Ah, o cara curou muito. Vou ter que fazer a corta cura. Não vai nem fazer a penetração, não. Vou de porta cura. Cara, alguém avisa pro Tigral que... É, melhor ele fazer o Radiante. Ele vai fazer a Atena. A Atena não faz muito sentido aqui, não. Vamos aí, bros. Estou chegando, mas... Não sei se a gente é fight aqui, não. Porra. Ah, foi mal, Jubilão. Eu deixava pra Twizy, brô. Ué, 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 ué. Meu Deus do céu, brô. Meu Deus do céu. O bagulho não morre, Jubila. Bora lá, mano. Fazer nosso raidzinho aqui de boa. Os caras tão largos? Tão largos, né? Ah, eu não vou lá, não. Não, não. Não, não vou, não. Não. Deixa ele ir lá. Pode, pode ficar com o Lorde. Tem problema, não. Ó, ó, ó. Ó o demônio aqui, ó. Tchau, ADC. Sai da Izah. Ai, Izah, acho que foi de berço. Ó, o boneco do cara, brô. Ó o boneco do cara, brô. Tchau, Angelinha. Jubila, a minha intenção não era pegar aqui, não. Era dar dano. Mas já que eu peguei, obrigado. Eu não sei se eu faço penetração, se eu já faço uma radiantezinha, deixa eu posso destacar. Foi o teu que pegou o blood ali, foi, né? Ah, God. Não, pode ficar pegando. Ah, mano. Eu vou fazer uma defesinha mágica Se pá, hein Aqui é tudo nosso, bro Ah, que isso, bro Não acredito, mano Tava jogando muito De repente começou a ficar de zebrinha Só que eu preciso destacar aqui rapidinho E não cai a torre Caraca, uma alícia tá muito imoral Na moral Ele vai ter imune de novo Eu não vou nem lá O Angelo outou na vice É meu ou não, deles Não sei se vai dar Tá, eu destaquei, pelo menos Eu segurei o Arlet aqui, tá ligado Pronto Soladinho Agora eu vou base Base não, vou puxar isso aqui, bro Vê se eu tiro os caras daí, tá ligado Nem que eu morra Ó, o Lorde vai nascer em seis? Caralho, Lorde O imune dele não acaba, bro Toma, solado Soladinho Ah, porra Tá bom Pra zonear Faz o blue lá, bro Já tô com dano marotão já Tá bom Fazendo defesinha mesmo Fazendo imortal Que coisa Depois eu vendo Pega um peito bruto Mano, Tigreal fez a boa aqui, tá A treta é que os caras tão com imortal com tudo on aqui Nossa, o Lorde botou a gente pra mamar Easy Fuja pras colinas Jubila Ei, mamamo Eu que abro a armadura da galera lá O ADC quebra a armadura da galera lá E parece que a gente não tá tendo dano Nossa, a gente vai tá lá pro Lorde Tiramos o Vale, tá Nossa, eu fui de F Vou tentar só correr, bro Eu só saí correndo Aí esse bro Esse bro Esse bro Esse bro tá botando a gente no chinelo, tá Eu tô indo Lorde Se a DC for malandra Ele já vira Lorde com a gente Bora, DC Tá bom Levantou Relata agora Mano, se a DC tivesse aqui Eu fazia antes da Alice nascer Ele vai se matar lá sozinho Quando a gente fizer o Lorde Quer ver? Se a gente já faz o Lorde Ele vai pra cima dos caras Tu garante aí na stack? Pode Já aproveita e faz o blue também Sai daí, ADC A única lane que não pode ser puxada É o top, tá ligado Que não tem torre É a lane que o ADC Eu acho que estão lá Ai meu Deus do céu Podia puxar mid Podia puxar bot Se demora Se demora o Valir vai de mama Mas aqui Tirei money Tirei money Tá god Puta aí Não, não Mano, olha esse bicho batendo aqui na gente Bro Quebrei a armadura dela Vamos Cara, a gente dava esse mid Brother Não dava não Leva Vamos não Recua daí galera Se der sorte de levar o bot Deu Sabe aquele jogo Que tu só vai ganhar Ganhando fight Pra objetivo É esse Eu tô com muito medo Porque quando eu chegar nessa parte Sempre tem um ou dois que entregam Sem que eu ofender Os Ashk e ADC Não que vocês estejam bem posicionados aí Não tão Não que sejam bons jogadores também Não, os Ashk jogam direitinho Os Ashk jogam Deu um remolizinho ou outro ali Mas Faz parte Eu não consigo mais focar só o ADC O ADC não vai sair da Não é Da bag Ó Nossa ADC consegue ser focada lá A gente cobra Não cobra mais não Cobra sim Mergulhei e não cobra Cara, o Tigreal tá tentando zonear o ADC Mas eu não sei se vai dar bom não Vai Jubila, vai Jubila Ele tá de imune, Jubila Cascudo nele, Jubila Boa Dá um mocão, dá um mocão Mocão, mocão Toma Pluft Toma, mocão Enterrei, enterrei Enterrou Ih, que papo é esse? Mano, o Cerdão GG Não dá um Talvez Eu tenho fé em vocês Eu tenho fé Vai Jubila, vai GG Quantos stacks? Acho que tava em 600 Tá, porra, menor Se passar de 600 Já sabe o que que acontece, né? É, passiva Quebra o jogo Porque não tem como passar de 600 É 650 É 650 Limite? Ah Ah, moleque Uma ideia de shorts vindo Ai, rapaziada Estatizinho está na tela Bastante presença em Team Fight God Vamos deixar o like de todo mundo Enquanto vocês deixam o like No vídeo Não esquece de seguir a gente Nas redes sociais Beijo no coração E Falou Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri